A unidade de pronto atendimento completou um ano de funcionamento em Poços. Por dia passam por aqui mais de 600 pessoas. O espaço é equipado com diversas salas para urgência e emergência, raio-x e para outros procedimentos. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço das principais atividades realizadas neste período. Em um ano foram realizadas 165.342 consultas médicas. Mais de 420 mil procedimentos de enfermagem, quase 3.200 atendimentos de fisioterapia, quase 108 mil exames laboratoriais e em três meses de funcionamento do raio-x foram feitos 16.530 exames. A Secretaria Municipal de Saúde faz um balanço positivo deste período. Houve uma melhoria na qualidade do atendimento ao serviço de urgência e emergência no nosso município. Esse é o nosso principal objetivo, melhorar a qualidade. Nós tínhamos profissionais que trabalhavam na policlínica, muito qualificados, mas as condições de trabalho não eram adequadas. Então, com a implantação da UPA, nós passamos a ter, oferecer as condições de trabalho para que os profissionais possam realizar esse atendimento. Outro ponto positivo destacado pela Secretaria em relação à qualificação da UPA pelo Ministério da Saúde. Desta maneira, a unidade recebe R$ 500 mil por mês do Ministério e mais R$ 125 mil por mês do Estado para custear as despesas, algo que não acontecia quando os atendimentos eram realizados na policlínica. Pelos corredores da unidade, conversamos com diversas pessoas. A Maria Regina conta que não tem o que reclamar do atendimento, que hoje acompanhou o marido, mas que em meses anteriores estava sempre no local com o pai. Eu tenho vindo muito aqui, passei o tempo todo com o meu pai aqui, foi bem atendido, os médicos muito educados, as enfermeiras, cuidou dele direitinho, então eu não posso falar. Agora meu marido está aqui, ele vai fazer uma biópsia amanhã e ele está passando muito mal, não consegue fazer xixi. Então, eles estão ali, põe sonda para conseguir tirar o xixi que está represado para amanhã fazer resumo. Já Sebastião teve uma alergia no corpo e teve de esperar três horas para ser atendido. O atendimento aqui é bom, só demora um pouquinho para atender as pessoas, mas na nossa parte está bom. A demora no atendimento e a falta de médicos ainda são reclamações frequentes. Sobre os médicos, a secretária afirma que é realizada a escala e quando algum falta, o que ocorre é uma dificuldade para encontrar um substituto. Já sobre a demora, os pacientes ainda estão se acostumando com o sistema de atendimento através das cores. O caso vermelho geralmente já vai direto para a sala de emergência, o SAMU que traz, ou é um caso já grave inicialmente. mas aí nós temos o amarelo, o verde e o azul. Então, o caso que é classificado uma situação em caso azul, ele pode até ter um tempo de espera de até três horas para o atendimento, porque ele é de baixa gravidade. E sempre que chegar um caso mais grave, vai estar sendo passado na frente. Em linhas gerais, o primeiro ano de atendimentos na UPA ainda gera divisões de opiniões. O atendimento aqui é bom, mas só que o problema é muito demorado. Muita gente passando mal, não tem um lugar confortável para ficar sentado esperando. A máquina de água que tem ali não tem, tem que quebrar, tem que ir lá no outro setor buscar água. Duas vezes que eu vim aqui, fui muito bem atendido, os médicos me atenderam muito bem. Hoje mesmo cheguei, me passaram aí na frente, porque era causa de urgência. Estou aqui até agora, estou sendo bem atendido. Não tem reclamação, não. A gente está à disposição da população para estar discutindo e a nossa intenção, o nosso esforço cotidiano, de todos os dias, é de melhorar o atendimento à nossa população.